A gente vai começar agora um conjunto de aulas que tem por objetivo estudar recorrências lineares de primeira ordem. Eu vou tomar como primeiro exemplo uma recorrência que nós já vimos numa aula anterior, inclusive concluímos que ela corresponde a uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 4 e cuja razão é 6. Mas antes eu quero que você entenda o que é uma recorrência linear de primeira ordem. Uma recorrência linear é de primeira ordem quando cada termo depende exclusivamente do termo anterior. E essa recorrência é dita linear se a função que relaciona esses dois termos é uma função de primeiro grau, que de fato é o que está acontecendo aqui. Isso evita que nós trabalhemos com o Tn elevado ao quadrado ou ao cubo. Então, isso vai fazer com que a nossa recorrência seja uma recorrência linear. O que a gente quer fazer é encontrar uma fórmula fechada para essa recorrência, ou seja, uma fórmula que me permita calcular o Tn mais 1 em função do N e não de um termo anterior. Bom, para isso eu vou escrever alguns termos da nossa sequência, utilizando a lei de recorrência. O T1 é 4. De acordo com a nossa lei, o T2 é o T1 mais 6 e o T3 é igual ao T2 mais 6. E isso continua, seguindo o mesmo padrão, até o Tn, que é onde eu quero parar, porque eu quero uma fórmula que calcule o Tn. Então, isso é Tn menos 1 mais 6. Nós vamos agora somar todas essas equações. Quando eu fizer a soma de todas essas igualdades, do lado esquerdo da igualdade, eu vou ter T1 mais T2 mais T3 até Tn. Só que esses termos vão aparecer do lado direito. Então, quando eu fizer essa soma, o T1 cancela com o T1 do lado direito, o T2, por sua vez, cancela com o T2 do lado direito, e assim, sucessivamente, de modo que só sobre o Tn no primeiro membro. Já no segundo membro, vai sobrar o 4, que vem lá da primeira linha, mais 6, mais 6, mais 6, até esse último 6. Perceba que esse 6 vai aparecendo desde o T2 até o Tn. Portanto, esse 6 aparece aqui, uma quantidade total de n menos 1 vezes. Perceba que a gente usa o índice do T como contador. Se eu fosse do T1 até o Tn, eu teria n termos. Mas como eu estou contando do T2 até o Tn, então, esse 6 aparece n menos 1 vezes. Dessa forma, eu consigo escrever o Tn como 4 mais 6, que multiplica n menos 1, que é exatamente o que você obtém quando usa a fórmula lá do termo geral de uma progressão aritmética. O nosso segundo exemplo também é uma recorrência que já foi vista por nós numa aula anterior. Essa daqui, a gente concluiu que correspondia a uma progressão geométrica, cujo termo inicial é 2 e cuja razão é 3. Então, o que a gente vai fazer agora é buscar a fórmula fechada para essa recorrência. De maneira similar ao que fizemos no primeiro exemplo, eu vou escrevendo termo a termo, um sobre o outro. Então, T1 é igual a 2. O T2, de acordo com a lei de recorrência, é 3 vezes o T1. O T3 é 3 vezes o T2. E aí a gente segue mantendo esse padrão até o Tn. Eu vou escrever uma etapa antes do Tn aqui. Então, o Tn menos 1 vai ser 3 vezes Tn menos 2. E o Tn vai ser 3 vezes Tn menos 1. O que a gente vai fazer agora é bem parecido com o que a gente fez no exemplo anterior, que a gente somou todas as expressões. Só que agora a gente vai multiplicar. Então, eu vou multiplicar T1 por T2 por T3 até o Tn. E do outro lado do sinal de igual, eu vou ficar com 2, que multiplica 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Perceba que o 3 aparece n menos 1, vezes 3 elevado a n menos 1. E ainda tem o T1, que multiplica o T2 até o Tn menos 1. Então, T1, T2, e eles vão se multiplicando até o Tn menos 1. Bom, é importante perceber aqui, já que eu estou multiplicando, que como o primeiro termo é 2, não é nulo, e como eu estou multiplicando a cada passagem por 3, nenhum desses indivíduos aqui, nenhum desses valores vai ser nulo, o que não atrapalha a minha multiplicação. Então, dessa forma, eu posso cancelar quase todo mundo até o Tn menos 1 com o bloco que está lá do lado direito. Então, o que vai sobrar aqui é Tn igual a 2, que multiplica 3 elevado a n menos 1, que é justamente a fórmula que você obtém quando usa o termo geral da progressão geométrica. Espero que você tenha gostado, aguardo você para as próximas aulas.